Tem oportunidade para as meninas apaixonadas pelo futebol. O Valadares Esporte Clube, o famoso VEC, a nossa águia, faz no próximo domingo, dia 28, uma avaliação técnica para atletas a partir de 16 anos para integrarem a equipe de futebol feminino. As atletas selecionadas irão participar do Campeonato Mineiro Profissional promovido pela Federação Mineira de Futebol. A seletiva acontece às 10 horas no Campo da Vale, na rua Luiz Enche, 615, do bairro Grande Duqueza. A inscrição é gratuita, né? Esse preço é bom. Basta apresentar documento com foto e estar acompanhado dos pais, por ser menor, né? O clube destaca que para participar é preciso apresentar testado médico ou termo de responsabilidade assinado no local, né? Então, leva chuteira, caneleira, camisa branca, calção e meiões pretos, né? Os interessados podem fazer contato através do número que aparece aí na tela. DDD 33, 399-99-08-4126. Um abraço para o professor Alexandre Cadete e para a turma do VEC, nossa águia. Ciro, um dia desse, estava falando para a gente aqui, né? Sobre o dia nacional do futebol.